Eu vou te contar o que é graça Você vai entender direitinho o que é que eu tô falando hoje Talvez eu conte a história de muita gente agora Olha pra cá Às vezes fico pensando o quão fraco sou Até porque foi de barro a matéria-prima Que Deus me formou Não há nada em mim pra eu poder me gloriar É tudo graça É pela graça Fazer tudo certinho e andar do jeito que a Bíblia diz O desejo Mas o mal que eu não quero fazer Quando eu menos espero esse mal Eu já fiz Aí nesse momento eu corro pros braços de Jesus e vou chorar É tudo graça É pela graça Que graça é essa? Graça que me constrange Me trazendo salvação Graça que sabe que sou pecador Mesmo assim me oferece perdão Graça que me deixa sem graça E no meio dessa desgraça E no meio dessa desgraça dos pecados meus Graça revelada em Cristo O unigênito santo filho de Deus É graça É graça